Dá licença, dá licença meu senhor Dá licença pra ioiô Sou amante da gostosa Bahia Porinho Pra saber seus segredos, serei baiana também Dá licença de gostar um pouquinho do som A Bahia eu não vou roubar tendó Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia A Bahia com H, deixa ver Com os meus olhos de amante e saudosa Bahia Do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, charro, barroquinha, calçada Sou um amigo que volta feliz Pros seus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim Longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados, ladeiras, igrejas Teus santos e montes, tal qual o postal Dá licença De rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é do Brasil E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.